Salve o Corinthians Passa a taça pra nós 2017 é nóis hein Mais uma vez nós campeão Já lancei minha peita nova Oficial do timão Boné pra trás, tô malandrão Vai, é de jogo Então partiu, pitaqueirão de whisky E gelo de coco Dou uns trago na bombinha Pego a chave da BMW A novinha pira Já comi várias no bairro E depois da arquibancada Te curtir com os maloqueiro É hora de ir pra fara E de tocar o puteiro Essa é nova do Amaral Chegando aí pro teu tormento Vai, segura essa porra É a nova do momento Quero ver pegar hein Fudendo, fudendo Com as piranha na cama A mediada o pai tá foda É uma cinco na semana Fudendo, fudendo Com as piranha na cama A mediada o pai tá foda É uma cinco na semana Fudendo, fudendo Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Tomei com a voz zoada Com a de ontem Que tá mó frio É, calma aí Agora vai Fudendo, fudendo Com as piranha na cama A mediada o pai tá foda É uma cinco na semana Fudendo, fudendo Com as piranha na cama A mediada o pai tá foda É uma cinco na semana Fudendo, fudendo Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai, caralho Vai Eu tô meio chateado Que o DJ menor Tá famoso pra caralho Oi E aí, DJ menor É a pinta do timão Templo, templo, templo Vai Ponto Ponto do funk No, no Youtube é ponto com Ponto do funk Píliado